Música Então amigos do programa Nós e Joinville estamos hoje aqui na Vitória Motorhomes por uma razão mais do que especial a entrega de mais um sonho de um equipamento de campismo Conversa agora com o Nádia Sampaio, jornalista lá do Rio de Janeiro Está aí recebendo o seu equipamento, né Nádia? Bom dia Bom dia, bom dia telespectadores Pois é, estou muito feliz de receber esse equipamento maravilhoso Enorme, bonito, completo e muito bem feito pela Vitória Motorhomes Realmente um trabalho de excelência, eu fiquei muito feliz Uma conversa pré-entrevista, a Nádia nos revelou de que um dos segredos da vida para ela Segundo a filosofia que ela segue, é não você fazer o que gosta Mas antes de tudo, descobrir do que você gosta Nádia, você descobriu? Pois é, na verdade campismo sempre esteve nas coisas que eu mais gostava Desde quando eu era pequena Só que como quase todo mundo Teve uma hora que as filhas cresceram Já foi difícil acampar de barraca E naquele momento eu não tinha dinheiro para comprar um outro equipamento E acabei dando uma parada no campismo Quando eu pude, eu voltei Que foi quando eu comprei a safari Há 10 anos eu tenho a safari E fui muito feliz com a safari Fiz viagens lindas, cheguei a Ushuaia Fiz todo o Nordeste do Brasil E agora eu fiz um upgrade Eu saí de um conjugado, fui para um sal e quarto E muito mais possante, 4x4, sabe até parede Então agora eu pretendo chegar ao Alasca e rodar o mundo Estou me aposentando de redação Por enquanto eu vou fazendo uns frilas Até poder realmente começar minhas grandes viagens E eu pretendo viajar um, dois anos por aí pelo mundo Legal, Nádia, vamos falar um pouquinho do teu equipamento Trata-se de um Expedition Um carro feito sob medida e para os teus projetos Na verdade eu copiei o projeto do Eduardo Issa Porque o projeto era muito bom Eu já tinha feito 500 desenhos A princípio eu pensei em começar A princípio eu imaginei fazendo em cima de uma Land Rover 130 como fez o Roy e a Michelle Como eles rodaram o mundo Me incomodava o fato deles não terem banheiro Mas depois que eu conheci a eles e conheci o Eduardo Issa Ambos disseram para mim que o melhor carro seria a F4000 Aí eu já mudei de ideia, já passei para a F4000 E aí como tem um chassi muito bom Você não faz uma coisa pequena Aí você já faz uma coisa maior, com mais conforto Como disse o Eduardo, a gente vai passar muito tempo na estrada Merece um pouquinho de conforto Então por isso que ela ficou um pouquinho maior do que eu imaginava E eu copiei do Eduardo Porque ele é um arquiteto e fez uma planta maravilhosa Então valia a pena copiar Nádia, explica uma coisinha aqui Nós estamos aqui na dianteira do seu veículo Tem até, amigos do programa Nádia de Joinville Tem até uma espécie de guincho É um guincho na verdade, né? Um guincho elétrico Quer dizer, você tem um projeto arrojado? É impressão minha Não, a questão não é como... Eu não fiz um motorhome para entrar em furada Eu fiz um motorhome para sair das furadas Porque quando você chega, você já está na furada, entendeu? Você sobe, 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 por exemplo Aí você chega num lugar E você verifica que ali é difícil de descer Ou eu já caí num charco com a minha safari Tive que contratar um guincho Então assim, o que eu preparei é para sair das furadas Seus projetos para rodar com esse novo motorhome? Então, a princípio agora eu vou ficar mais fazendo viagens menores Pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil Porque não posso me afastar muito do Rio de Janeiro Porque eu ainda tomo conta de uma tia com Alzheimer Mas, quando eu puder, eu vou realmente rodar o mundo Vou até o Alasca Porque eu sou budista E o meu objetivo também nessa viagem É conhecer um lugar do budismo em cada país Então, um caicã ou um clube Em cada país eu quero conhecer gente do budismo E estar com eles numa reunião de palestra Então, isso necessita um pouco de planejamento também E isso vai... é o meu sonho conhecer os 90 países onde temos o budismo Quem chegou primeiro na tua vida? A filosofia do campismo ou a filosofia do budismo? A filosofia do campismo Mas foi a do budismo que me proporcionou ter as coisas Evolui e realmente... Porque eu comprei essa safari no mesmo ano que eu conheci o budismo E, a partir daí, eu vinha fazendo sempre minhas orações Meu mantra, Nam-myoho-renge-kyo Para alcançar uma autonomia no campismo e poder viajar muito Eu agora não tenho a companhia Mas o meu próximo objetivo é esse Eu estou conquistando as coisas aos poucos Me aposentei Consegui vender minha casa de Teresópolis Para comprar esse carro Porque esse carro não é barato Consegui organizar minha vida de forma que eu possa fazer freela E não trabalhar dentro de uma redação direto Ter meus finais de semana livres E agora, a próxima etapa é arrumar companhia Legal! Então, o universo conspirando para que seus planos deem certo E o mundo como um quintal, é isso? Exatamente! E todo dia, Nam-myoho-renge-kyo Que é para sempre ter boa sorte nas estradas Legal! Obrigado, Nádia! Obrigado, Nádia! Obrigado! Obrigado, Nádia! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto